Você falou da Faria Lima, que assustou-se quando o presidente Lula disse que é importante resolver a questão essencial que está posta hoje no Brasil, que é a de mais de 30 milhões de pessoas com fome, e o mercado agitou-se ao perceber, o mercado, essa entidade que a gente não pega. Eu te pergunto, como dirigente nacional do MST, às vezes não te dá vontade de falar, turma, vamos lá para a Faria Lima sem nenhuma violência, só com a nossa presença, as nossas faixas, as nossas bandeiras, mostrar para esse pessoal qual é o Brasil real, pedir para eles descerem, escuta, venham conversar conosco, para vocês entenderem qual é o Brasil de fato. Eu sei que é uma decisão complicada, que pode alimentar conflitos e tudo mais, mas obviamente não estou propondo nada violento, ao contrário, bem pacífico. Mas dá essa vontade, às vezes, de botar a tropa na rua. Agora, veja, há o fenômeno que eu discuti ainda hoje com os companheiros do MST. A direita clássica, Faria Lima, tem dois fenômenos dela dessa semana. Primeiro, ela reconhece o Lula como presidente, pronto. Não há dor. Segundo, ela já está em oposição. Impressionante a clareza política dessa classe dominante. Ela já está na oposição, dizendo para o Lula qual é o ministro, como é que deve se comportar o Ministério da Fazenda, como é que deve ser o debate sobre teto de gastos e assim por diante. Na oposição, eles não perdem tempo, eles sempre estão fazendo luta. Agora, a nossa vontade, óbvio, era pelo menos ir mostrar para eles um pouco o que se produz nesse país e quem produz. há uma expectativa por parte da Faria Lima de quem produz a mercadoria, os produtos que consome no Brasil, é o capital deles andando por aí. E eles têm que compreender de uma vida por toda que quem produz e quem consome a matéria-prima, que na sua maioria é até financiado com recursos da Faria Lima, são os trabalhadores. Por isso que, de fato, você tem razão que o movimento sindical, junto com o movimento popular, que representa a parcela importante dos trabalhadores, deveria fazer uma demonstração à linda Faria Lima como é que é a vida real desse país. O feijão e o arroz orgânico que chegue na mesa deles, por onde percorreu? Quais foram os caminhos que percorreram? Mesmo a bicicleta do Itaú, toda bonitinha que eles andam, quem é que produziu ela lá na Zona Franca de Manaus e como é que ela chegou até aqui o Parque do Ibirapuera. De fato, a Faria Lima precisa de um banho de trabalhadores, um banho de trabalhadoras para compreender como é a natureza real da economia brasileira.